A gente chega nisso, eu vou pro outro sinal, velho. Meu irmão, você tá aqui? Tá aqui com a gente? Tô aqui, filmando vocês aqui na placa. Falta dois passados. É caramba, vou bater na placa. Pô, vocês viram o mapa Brasil que saiu? Do Brasil todo? Do Brasil todo, né? Isso, eu vi. Saiu pros outros, não saiu pro Brasil. Tem tipo assim... Cascavel, tem pós do Guaçu, tem... Ah, ué, a água. João e Vitor. Mas não tem qualquer quantidade, eu vi. Ai, ai, para... 90. Virar direito aqui, gente. Mas no mapa Brasil não tem como jogar online, né? Não. Ô, o B3 tá lagado, hein? Eu tô lagado? Pra mim, tá mostrando que tá lagado. Ou é eu que tô lagado? Pra mim também, mano. Tá dando uns lag aí no vídeo de alguém aí. Porque a gente já não tem dinheiro. E tá furando tudo. Belmo? Tá ouvindo aí? Agora que lag do caralho. Hum... Vou parar aí, viu, Gustavo? Pô, é isso aí. Cê não tem nem dinheiro, hein? Tá furando os pedudos do semáforo. Ué, um está em um lado, um pra outro. E agora? Pra outro lado. Não, cês vão acabar batendo em mim aí. Eu tô andando pra não... Pra não bater. Eu tô parando, tá, gente? Pô, mano, o problema é que meu jogo congela, mano. Eu odeio quando acontece isso. É, se cê tiver muita garagem, isso aí só aumenta. Meu jogo congela, aí tem gente que tá atrás de mim, bate em mim. É, aí vai só piorando. Aí vai só piorando. Aí ó, congelou de novo. Isso aí infelizmente é fato, viu? É bom cê criar um salve. E... Tá parado aqui o caminhão. Ficar com uma, no máximo, duas garagens, velho. Tira uma foto, assim, de todos os caminhões chegando. Cuidado, cuidado. Chega todo mundo tira uma foto. Aí ó, alguém bateu atrás de mim aí, ó. É... Foi assim que ele... É, alguém bateu no meu carro. Aí eu bati no seu carro. Eu tava parado. Tem dois ali atrás. Tem três ali atrás. Cê tá aqui junto com a gente aqui, Belmond? Caramba, mano. 24 na carreta. Pesadão, hein. Tá Wolf aqui, Bsec. Agora que eu reparei que no online eu vou prestar. Pode passar aí, vai mano. Eu vou ficar em último. Ai, eu parou, eu parou. Caldani. Ah, caramba. Por que não tem carro no online? Estavo. Rianzinho. Rianzinho. Belmond? É... Quem és tu? É o Rianzinho? É... Quem tá atrás do meu caminhão aí? Passe na frente aí que o meu tá... Que isso, mano. Nossa, que é isso aí? Quem bateu aí? Parabéns, meu... Olha aí como tá minha gabina. Eu vou puxar pra frente aqui pra vocês... Puxa pra frente. Puxa pra frente. Puxa pra frente aí pra sair da rua. Puxa pra frente aí pra sair da rua. Vixe, já bugou. Já bugou ali já. Já bugou. Puxa aí pra tirar o caminhão da rua. Pronto. Puxa. Aí, valeu. Um com um lá atrás. Tô um pouquinho na rua, mas não tá, né? Desculpa aí, Daniel. Mas deu quanto de dano? Pode passar aí. Passe aí, passe aí. Ó, gente, eu vou a 90, tá? Aí vão tentar andar... É, 100 por cento. O outro tá não dá... Pô, deu quanto de dano, Dani? Não, deu 4 por cento. Vai galera, pode ir, pode ir, pode passar. A gente saiu de lá. A gente tá na esmada, indo pra... Ô galera, não passa não, tem uma distância de um carro mais ou menos. Aí se o cara largar tem como dar uma frenada. É, se não, se alguém frear praticamente aí, vai acabar batendo... Ô Gustavo, tenta, segue a fila Gustavo, senão vai acabar dando batida. Quem é que tá com o bitrem? Tá zunhando um troço, hein? O bitrem já tá vindo pro lado todo. Imagina se jogasse com carga extrema no MP, online. Nossa, essa é difícil. Ia dar muito bug, velho. Ia mesmo. É, o jogo continuou. Nossa, vou voar. Puta que bola, eu vou voar. Bugou, o que não foi isso? Bugou aqui? Meu caminhão entrou dentro do caminhão de UFO. Entrou mesmo, tipo assim. Entrou mesmo, nossa. Deu ruim aí? Nossa. Vou parar aqui a gravação e continuo. Assim que recuperar meu caminhão. Tchau.